Na esmaltação de hoje, meninas, vou usar esse azul maravilhoso aqui que se chama Pode Chegar. Ele é da Impala e ele é da coleção Ju Paz, tá? Ele é um azul muito bonito. Aqui eu utilizei três camadinhas dele, tá bom? Mas como eu sempre falo pra vocês, eu gravei só duas. Vou passar agora esse Tudo Pode. Gente, olha que legal. Venho passando aqui, então, a primeira camadinha. Vamos agora na segunda camadinha do azul, já fazendo a palitação. Esse palito aqui, ele é da Rose Cheias de Charme. Quando vocês forem procurar ela no Instagram, vocês colocam Rose Cheias de Charme, que já vai aparecer lá ela e o palitinho dela, tá bom? Então, vem aqui fazendo a palitação com ele. Ele é muito bom, eu gosto bastante dele. Me contem aqui também se vocês gostam de azul. Eu gosto bastante. Eu acho ele muito lindo e eu acho ele bem cor de inverno, tá, meninas? Agora, a gente passa aqui a segunda camadinha, mas eu passei três também aqui, tá? Na filha única. Faço a palitação até que pare de escorrer. Agora aqui, vamos passar a Arara Azul, que é da Ana Rikma, que é esse glitter, tá? E já venho fazendo a palitação. Aqui foram duas camadinhas dele. Olhem só essa joinha. Vou pegar aqui ela. Ela é da Ana Joias de Unha. É super fácil de aplicar, meninas. Vocês tiram ali da cartela e já aplicam na unha. Não tem segredo. É muito bom e dura muito. E venho passando aqui o extra brilho, que é da Lovit. Já passei em todas as unhas, tá bom? E venho fazendo a palitação desse extra brilho também, até que ele pare de escorrer. Gente, eu gostei tanto do resultado no final. Vocês precisam me contar o que vocês acharam, tá, desse azul. Aqui eu venho limpando com o removedor da 5 Lutex. Olha como ficou bem limpinho. E olhem só o resultado. E aí, vocês gostaram? Eu achei muito lindo. Eu nunca tinha feito filha única dessa cor. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijão e até o próximo vídeo.